Olá, eu sou o professor Rodrigo Sendik, o seu professor de Direito Processual Penal. A gente tá aqui hoje nesse blocozinho pra ver um tema muito gostoso, muito tranquilo, que é a tal da prisão preventiva, que eu não sei porquê que o concurseiro, ele pira em prisão. Prisão é fácil, prisão é teta, prisão é moranguinho com açúcar. Você verá que nunca mais, depois dessa aula, você vai confundir qualquer coisa de preventiva. Vamos começar! Prisão preventiva! Tá lá nos artigos 311 e seguintes, não é 55, não seja tolo, é artigo 311 e seguintes do nosso Código de Processo Penal. Tem outras coisas? Tem, tem sim, tem outros artigos como o 366 que a gente vai ver lá no meio pro final da aula. Mas vem comigo, vamos lá. Sempre que acontece um crime, o Estado vai ligar o seu direito de punir, a tal da punibilidade, pra tentar fazer o quê? Socar no criminoso a tal da pena privativa de liberdade aqui. Vamos lá na fase da execução penal. Mas você sabe que entre o crime e essa execução penal existe uma fase chamada de persecução penal, que pra gente, simplificadamente, nós temos o quê? Dois pontos. Nós temos uma fase prévia, que são as investigações preliminares, que nós sintetizamos como inquérito policial e depois a ação penal. Diz-se já em um outro momento pra ti, que sim, é possível haver prisão aqui. Essas prisões, essa fase de persecução penal, são as prisões cautelares. E dentre elas nós temos a prisão preventiva. Olha só, já começa aqui, olha a sacanagem. A prisão preventiva, ela pode acontecer tanto no inquérito policial quanto na ação penal, nos dois momentos da persecução penal. E aqui tem uma sacanagem, sim, porque nós temos uma outra prisão, que é a temporária, que só acontece no inquérito policial, mas isso é tema para um outro momento. Vamos voltar pra preventiva. Preventiva, então, acontece tanto no inquérito quanto na ação penal. Sim, eu coloquei em roxo aqui, a cor do amor gay, né, as autoridades que vão funcionar, que vão aqui atuar dentro dessas fases. D de delegado, MP de Ministério Público, MP de Ministério Público, juiz, beleza. Essas criaturas aqui é que vão agir aqui dentro da nossa prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão preventiva, ela existe tanto no inquérito policial quanto na ação penal, nas duas fases. E sempre, sempre, prisão preventiva demanda ordem, ordem prévia. Ordem, o que? Escrita, fundamentada do juiz. Sempre, o juiz é quem decreta a preventiva. Não há prisão preventiva decretada pelo Ministério Público. Não há prisão preventiva decretada pelo delegado. Não, somente o juiz decreta a prisão preventiva. Ah, parece uma coisa tola. Sim, é tolo. E alguns concurseiros caem. Então, cuidado com isso. Ah, mas é tão bobo. Alguém cai nisso? Cai sim, porque é assertiva. Ela é desse tamanho, cinco linhas. E lá no meio tá tudo lindo, tudo lindo e vem essa vírgula falando assim. O delegado decretou a preventiva. Errado. Não, não é assim. O delegado jamais decreta a preventiva. Vamos lá? Então vamos aqui que é importante. Quem decreta, você já sabe. Quem decreta é o famoso juiz ou autoridade judiciária. E ele pode fazer isso. Olha que legal. Ele pode fazer isso de ofício. Sempre que alguém tá fazendo algo de ofício, significa que ele está atuando dentro do seu cargo. Ele está realizando uma de suas atribuições. Beleza. Olha aqui. Então, de ofício significa que é atribuição dessa criatura a realizar. O juiz, então, pode decretar sozinho, sem provocação. De ofício ou através de provocações. Como é sem provocações? O cara vai virar pro juiz e vai falar assim, seu feio, seu burro. Não. O juiz vai sofrer o quê? Um requerimento. Ele vai receber o requerimento de quem? Do Ministério Público. É, é o que está no código. De quem? Do querelante, do assistente de acusação ou representação do delegado. Então, vamos lá. Você sabe que existe o quê? Duas formas do juiz decretar. É sempre o juiz. Ou o juiz decreta sozinho, de ofício ou através de provocação. Essas provocações podem ser o quê? Vamos nessa. Pode ser o requerimento do Ministério Público, querelante, assistente de acusação, ou pode ser a representação do delegado. Cuidado. Tem provas sacanas que vão trocar essas coisas. Vão colocar representação do MP. Está errado. Está errado. Requerimento do delegado está errado. O termo aqui é importante, apesar de ser uma bobagem. Tá bom? Mas, ó, só para a gente crescer também na matéria. Quem é o querelante? O querelante é muito fácil. O querelante é o ofendido. Vamos simplificar, tá? Ofendido. É a vítima lá na ação penal privada. Quem é o assistente de acusação? É a vítima também. É o ofendido. Mas aonde? Na ação penal pública. E estará agindo ao lado do Ministério Público. Beleza, beleza. Então vamos ao que interessa. Ao que interessa é o seguinte. Olha só como é que essas provas vão questionar isso aqui para você. De forma bem básica, vão perguntar se o juiz pode decretar a preventiva de ofício. Pode sim, tá? Pode sim. De forma, se a questão for reta. Entretanto, uma questão um pouquinho mais aprofundada vai falar assim. O juiz pode decretar de ofício em qualquer das fases da persecução penal? Venha comigo aqui. Pode decretar de ofício na ação penal? Hum, é essa a questão. Beleza. Ele pode decretar de ofício no inquérito policial? Hum, é aqui que tá a sacanagem. Vou explicar um negócio para você, para você compreender o tema. Sistema acusatório. Você já deve conhecer. Na nossa ação penal, no nosso processo. Que lindo. No nosso processo, nós temos o sistema acusatório. Nós vamos ter aqui três criaturas interagindo. Nós temos o Ministério Público, nós temos o réu e nós temos o juiz. E sim, eles interagem nessa forma mesmo. Triangular. Por isso que a gente diz que há relação triangular dentro do processo penal. Ok. Ao Ministério Público, de forma bem simplificada, cabe acusar o réu. Imputar ao réu uma conduta penal. Ok. Um crime. Ao réu vai caber o quê? Se defender. E ao juiz vai caber o quê? Julgar imparcialmente na ação penal. Olha que legal. Então, ele vai funcionar. Sim. A sua atribuição ocorre dentro da ação penal. E ele tem que ser imparcial. Porra, meu. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Se esse juiz tá lá investigando o réu. Lá. Lá, ó. No inquérito policial investigando o réu. De forma ativa. Ele será imparcial? É claro que não. Se o juiz estiver investigando o réu, ele já vai sair de dentro do inquérito policial com o quê? Com a condenação do réu na cabeça. Sim, escrita. Embaixo da estrivaninha. Na hora que começa a ação penal, ele já pá, tá aqui a sentença condenatória. Então, pra que o juiz guarde a sua imparcialidade, é necessário, é necessário que ele atue pouco dentro do inquérito policial. Onde ele vai ser só um garantidor dos direitos e garantias desse cidadão que está sendo investigado. Mais nada, tá bom? Mais nada. E aí, vamos voltar pra cá. Ó, você viu comigo. O juiz, ele pode decretar a preventiva de ofício? Pode, mas onde? Na ação penal, no inquérito policial ou nos dois? Apenas só na ação penal. O juiz não vai poder decretar a preventiva de ofício dentro do inquérito policial. Por quê? Porque dentro do inquérito policial ele não deve tocar. Ele deve tocar o mínimo possível pra preservar a sua imparcialidade. É isso que o código diz. Mas vamos além. Sim, nós vamos dar sempre um passo além. Vamos lá. O delegado, o delegado ele funciona onde? Olha aqui, ó. O delegado só funciona dentro do inquérito policial. É só lá que ele age. Ele não age dentro da ação penal. Não, dentro da ação penal o delegado não existe. Então, pergunto. A representação do delegado pode acontecer dentro da ação penal? Não. Então, o delegado só vai representar aonde? No inquérito policial. Facinho mesmo. E é o resto da galera. Cadê? O peito da galera. Esse resto da galera aqui, ó, pode atuar tanto na ação penal quanto no inquérito policial. Nas duas fases da persecução penal. Aí, se você é muito mais esperto, você tá pensando assim, tá, o Ministério Público eu entendo dentro do IP e da AP. Ok. Mas o querelante e o assistente de acusação são termos que a gente usa dentro do processo. E processo nós já estamos na ação penal. É verdade. É verdade. Mas o que acontece foi o seguinte. O código esqueceu disso. O código esqueceu que antes do cara ser querelante, ele é um ofendido ou vítima. Antes do cara ser assistente de acusação, é um ofendido ou vítima. E esses caras, ofendido ou vítima, podem também pedir, requerer a decretação da preventiva dentro do inquérito policial. Facinho, fácil mesmo. E isso despenca. Grave. Juiz decreta prisão preventiva de ofício? Sim. Dentro da ação penal. E fora, na ação do inquérito policial? Não, ele precisa ser, ou ele precisa ser provocado. Ou através do requerimento, ou através de uma representação do delegado. Facinho mesmo. Por quê? Por conta do sistema acusatório. Você já sabe tudo. Você vai ver. Isso aqui é teta, teta, teta. Faz-se um molanguinho com açúcar. Vamos lá. Pressupostos cautelares. Os pressupostos cautelares, por que eles estão aqui? Porque a prisão preventiva nada mais é do que uma prisão cautelar. Então, sim, nós temos de ter, estar presentes aqui, quem? O Fumos Comício Delicto e o famoso Perículo Libertatis. Fumos Comício Delicto. O que é a fumaça de ter ocorrido um crime? Sim. Que o artigo 312 fala assim, ó. Ele diz a mesma coisa, só que de forma diferente. Ah, é a prova da existência do crime e indício de autoria. Mais uma vez, prova da existência de crime e indício de autoria. As duas coisas têm que estar presentes. Com detalhe muito importante, com relação à existência do crime, ou seja, materialidade. Com relação à materialidade, é necessária certeza. Claro que essa certeza é uma certeza, entre aspas, é uma certeza relativa. Mas a gente não pode pensar em prender alguém se a gente nem sabe e nem acredita que houve ou não um crime. Então, vamos lá. Prova da existência do crime. Sim, certeza desse crime, certeza da materialidade, mais indício de autoria. O segundo pressuposto é o perículo no libertades. É o perigo da liberdade desse cara. Esse cara é um criminoso. Esse cara é do mal. Esse cara é o coração gelado. Puta merda, esse cara não pode ficar solto. Ah, mas ele vai ter de demonstrar que ele é perigoso solto. Sim, sim, sim. E aí, o código chega no artigo 312. Tá fácil pra caramba, porque você já viu isso comigo num outro momento, quando eu menti pra você numa primeira situação, né? Que o perículo imora, o perigo da liberdade, está aqui nessas siglas aqui. Gop, gói, sic, alpe. Você vai decorar essa merda. Gop, gói, sic, alpe. Não interessa o que significa. Gop, gói, sic, alpe. Porque isso é cobrado em prova. Sim, no nosso nível isso despenca. Vamos lá? Mas eu vou explicar pra você. Gop, garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública significa o quê? Esse cara, o criminoso, esse cara aqui, o autor, o criminoso, se ele continuar solto, ele vai continuar delimpindo. Ele é um cara, ele é um criminoso quanto mais. Se eu soltar esse cara, ele vai continuar na vida do crime. Então, por garantia da ordem pública, eu vou colocá-lo preso. Essa aqui é, na verdade, o entendimento mais praticado hoje em dia. Existem outros entendimentos, professor, existem 555 mil entendimentos, que nem a cavaleira e o esodíaco no mundo. Mas dane-se, é só o que importa, é o que mais cai. Beleza. Gói, é a garantia da ordem econômica. É a mesma coisa. O cara solto vai continuar a delinquir. Mas onde? Em crimes de caráter econômico. Crimes tributários, por exemplo? Sim, tá aqui. Crimes de sonegação fiscal, alguma coisa assim? Sim, tá aqui. Tá dentro dessa garantia de ordem econômica, famoso Gói. Vamos lá? Sic, conveniência da investigação criminal. Aqui é o seguinte, ó. Pra gente conseguir condenar alguém, a gente tem de levantar provas. Agora imagina só o seguinte. O cara está solto. Esse autor está solto. Ele é o autor do crime, não é o autor da novela, né? Ele está solto e ele começa a perseguir as testemunhas. Ele matou Maria e tinha uma testemunha que viu ele matar Maria. Ele vai atrás dessa testemunha e tortura essa testemunha. E a testemunha foge para a Suíça. Fechou? Pergunto pra você. É interessante, então, a liberdade desse cara? Não. Por quê? Por conveniência da investigação criminal, esse cara tem de estar preso. É muito comum isso em crimes de papel. Sim. Imagina só crimes de sonegação, crimes tributários, crimes de licitação, que não existem no Brasil, somente na Suécia. Isso é crime de papel. Está tudo que está registrado no papel. É, na verdade, o corpo de delito. Está no papel. Você mantém o cara solto, ele vai até o escritório e bota fogo em tudo. E aí? É interessante? Não. A gente vai prendê-lo. Por quê? Porque ele é perigoso, livre, tá bom? E por fim, Alpi. Quem é Alpi? Aplicação da lei penal. O exemplo que cai é somente um. É, ainda bem. O exemplo que cai é o da fuga. Imagina só o seguinte. Você está investigando uma criatura cheia de dinheiro, muito dinheiro. Enquanto ele está sendo investigado, você descobre que ele comprou um jatinho. Depois, ele abasteceu o jatinho. Depois, ele colocou a pão. Ele apontou o jatinho para a Suíça. Esse cara vai fugir, cacete. Se ele fugir, você consegue aplicar a lei penal sobre ele? É claro que não. Então, vamos lá. A liberdade dele não interessa para quem? Para a aplicação da lei penal. Então, para eu assegurar a lei penal, a aplicação da lei penal, eu vou prendê-lo. Se eu tiver o quê? Aqui, o Fumos, Comicida e Delict. Quem é? A prova da existência do crime e indícios de autoria. Tá bom? Fácil. Só para a gente finalizar. Duas coisinhas. O Fumos envolve, então, essa prova da materialidade e indícios. Tem de estar juntos ao mesmo tempo. Mas não basta o Fumos. Tem de ter o quê? Películo. Que é uma dessas situações. Duas, três ou quatro. Podem ser todas, podem. Mas basta uma. Segunda coisa que eu quero que você saiba. As questões, algumas questões simples, vão colocar essas coisas aqui. Vamos falar assim, eu posso decretar a preventiva se existir Gop, Goy, Sik, Alp e nananá. Não, nananá não. Não, nananá não pode. Então, sim, você tem de gravar isso aqui. Gop, Goy, Sik, Alp. Vai salvar a sua vida. Mas não basta isso aqui estar presente para a gente decretar a preventiva. Não, não, não basta. É necessário o quê? Hipóteses de aplicação. Sim, as hipóteses de aplicação. Hipóteses de incidência. E assim por diante. Cada autor chama do que quiser. Eu gosto de hipóteses de aplicação. Que estão aonde? Artigo 313. Inclusive no seu parágrafo único. E no 366. Que pode cair na sua prova se no seu edital tiver assim. Se tá achando seus olhos no retrato. Se não tiver, esquece essa porra. Vamos lá. Eu coloquei na sequência aqui. Vamos lá. 313 então. 1. A gente só vai colocar o cara preventivamente preso. E em quando? Quando ele cometer um crime doloso. Com pena privativa de liberdade máxima. Aquela combinada em abstrato. Maior do que 4 anos. Detalhe então de prova. Cuidado. É maior. Não é maior ou igual. Tá bom? E não é menor. Sim, essa merda é importante. Eu não sei o que a banca quer medir. Mas eles trocam essa bosta. Tá? 2. Se o condenado com trânsito em julgado. Se o sujeito tiver sido condenado com trânsito em julgado. Por outro crime doloso. Reincidência dolosa. Independentemente da pena nesse caso. Como assim? Independentemente da pena? Meu. Ele tem que ter cometido um crime doloso. E qualquer pena. E depois ele comete um outro crime doloso. Com qualquer pena. Ele é reincidente em crime doloso. Isso significa o que? Que esse requisito dos 4 anos aqui. Maior de 4 anos. Só é aplicado na primeira hipótese. Se o cara está cometendo o seu primeiro crime doloso. Tá bom? No segundo caso aqui. Ele é o reincidente doloso. Dane-se. Não importa a pena. Combinado em abstrato. 3. Essa aqui já começa a criar problema para a nossa cabeça. Vamos lá? Isso aqui é o seguinte. Você vai gravar desse jeito aqui. É para garantia de medidas protetivas de urgência. Que foram determinadas para proteção de vulneráveis. O código não diz dessa forma. O código fala assim. Vamos lá? Uma hipótese de incidência. Podemos decretar a preventiva para, no caso de, violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou deficiente. Os vulneráveis. Para o quê? Para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É, aqui está. E a nossa preventiva não será em razão do crime em si. Será o quê? Será a segunda opção. Primeiro juiz vem e decreta essa medida protetiva de urgência. Hum, ela não foi suficiente? Não, não foi suficiente. Então vamos colocar o criminoso na cadeia preventivamente. Facinho mesmo. Desde que estejam presentes o quê? Aquele monte de fumos, comício delicto e perículo, libertatis, né? Mas olha que legal. Olha que bacana. Para você gravar, eu vou te contar uma história aqui de um ator global. Eu vou contar porque isso é público. Então eu posso te contar. O tal do Dado Dolabella com a Luana Piovani. O Dado Dolabella e a Luana Piovani, elas tiveram um caos. Eles, sei lá, foram casados. Não me interessa, né? Mas o que interessa é que eles entraram numa rixa gigantesca. Os caras se batiam. E aí a juíza chegou e falou assim. Hum, vamos fazer o seguinte. Vamos proteger a Luana Piovani porque de cara eu estou achando que ela é vulnerável. Sim, ela é uma mulher linda, forte, pobre, tadinha e pouco inteligente. Então ela é vulnerável. Foi assim que a primeira juíza pensou. E fez o seguinte. Senhor Dado Dolabella, eu estou te proibindo de se aproximar da Luana. Você tem de ficar numa distância de 250 metros mínima de Luana Piovani. Acontece que os dois foram convidados para ir a um camarote num carnaval. E os dois estão lá, um do lado do outro. E o tal do Dado Dolabella, de forma muito esperta, sacana, cínica, ele saca uma fita métrica e começa a fingir que está medindo a distância para ver se ele está a 250 metros de Luana. Puta merda. Ele acabou de dar uma zoada na cara da juíza. É óbvio, viu? A juíza ficou sabendo disso. Fez o quê? Ah, é. A medida protetiva de distanciamento que eu decretei contra você, senhor Dado, não é suficiente. Se não é suficiente para a proteção de quem? Da nossa querida Luana Piovani, eu vou te prender preventivamente. Foi isso que aconteceu com o Dado naquele caso, naquele Dado caso. Olha que lindo, tá? E aí você lembra, ficou fácil. Os detalhes aqui começam o seguinte, ó. Na primeira hipótese, tem de ser crime doloso. Legal. Na segunda hipótese, tem de ser reincidência dolosa. E aqui? Hum, aqui começa, né? Não fala doloso, não fala culposo. E aí, meu velho, o que você vai fazer, né? Começaram as discussões. É doloso ou culposo? É doloso ou culposo? Isso ainda tem gente que fala para tudo quanto é lado. Mas olha só, se você cometer um crime culposo contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, não vai ter uma medida protetiva de urgência contra você. É óbvio. Se foi culposo, você não tem de ficar longe da Luana, porra. Foi sem querer. Cacete. O que vai acontecer é o seguinte, ó. O que vai acontecer é do descumprimento da medida ser dolosa. Você descumpre essa medida protetiva de urgência dolosamente. De sacanagem mesmo. Fechou. Aí você tem essa decretação. Mas o crime inicial acabou perdendo importância. Se é doloso ou culposo. Por quê? Porque é simples. Medidas protetivas de urgência não serão decretadas em crimes culposos. Porra, isso é fácil, tá? Sintetizando. Não vai cair na sua prova. Mas vamos além. Vamos então para a nossa quarta hipótese de incidência. Hipótese de aplicação da preventiva. Ó, que lindo. Dúvidas sobre a identidade civil do cara. Puta merda. Isso aqui está lá também no nosso artigo 313, no parágrafo único. E não fala nada se é crime doloso ou culposo. Se não fala nada se é crime doloso ou culposo, as pessoas, os juristas começaram a falar assim. Pode nos dois. Nos dois. Então, sim, pode ser decretada num crime doloso. Sim, acaba podendo ser decretada num crime culposo. Eu discordo. Eu discordo. Eu não posso decretar uma prisão preventiva num crime culposo. Eu acho isso absurdo. Mas ainda se acha que sim. Sim, podemos nos dois aqui. Você vai gravar. No caso do parágrafo único, que é a dúvida quanto à identidade civil do acusado ou do processado, nós podemos decretar a preventiva tanto em crimes dolosos quanto em crimes culposos. Que lindo. E daí que o professor Sengui que discorda não interessa. O que interessa está aqui na quinta hipótese, que é aquela da citação. O artigo 366 fala assim, na citação por edital. Que quem estuda citação sabe que é na mentira por edital, na citação de mentirinha. Em que nós vamos fazer o edital, jogar para cima e falar, nossa, o cara foi citado. É, vamos inventar isso. Se o cara citado não comparece ao processo e não nomeia o seu defensor, o processo fica parado. A gente trava o processo, a gente trava também quem? A prescrição. Fica tudo parado. E aí o 366 fala assim, hum, o juiz vai poder determinar a confecção de provas de urgência. O que é muito estranho. E detalhe, o juiz também vai poder determinar a prisão do citado. Puta que pariu. Vamos lá, meu. Olha só, vamos prender o cara porque ele foi citado por edital e ele não ficou sabendo disso. É, é isso que está dizendo no artigo 366. E daí, e daí que também não fala, nem se é crime doloso ou culposo. Então olha o absurdo. A gente vai pegar um cara que a gente citou por edital, que não sabe que foi citado, tendo sido ele praticado, tendo ele praticado um crime doloso ou culposo e vamos prendê-lo. É, foi assim que começaram a interpretar. Hoje não, hoje não, hoje não, 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 não. Hoje, fala-se assim, nada disso. A gente pode até prender esse cara desde que estejam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Quem é o 312? Vamos lá? Os pressupostos cautelares, fumos e periculum. Quem é o 313? E aquele ali ó, crimes dolosos com pena privativa e liberdade máxima maior do que 4 anos, por exemplo, tá? Então grava isso. Eu não vou poder simplesmente prender o cara não, não. Entretanto, nas provas, cobra-se assim ó, só a literalidade do 366. A Vunesp adora, a Vunesp cobrou em 2015. Que lindo, né? Então você sim tem de lembrar desse 366 se cair citação pra você. O cara citado por edital que não se manifesta não comparece, nem nomeia advogado, acaba podendo ser preso pelo 366 porque é o que tá na letra da lei, apesar de ser um absurdo. Vamos além. Cuidado, cuidado, cuidado. Existem duas hipóteses aqui que eu preciso que você saiba que não é possível a preventiva. Primeira hipótese, muito linda. Não há preventiva no caso de contravenções. Jamais alguém que cometeu uma contravenção penal pode vir a ser preso preventivamente. Não pode, não pode mesmo. Segunda coisa, se existir aqui a certeza de uma excludente de licitude. Nesse caso, senta que lá vem a história. Eu vou te contar uma historinha que aconteceu aqui em Cascavrão. Um rapaz estava fechando a sua lanchonete no fim de tarde, ele trabalhou o dia inteiro. Foi lá fechar a lanchonete, está baixando o portão, e eis que aparece uma CG com um casal de ladrões. Casal. Os dois, magrão, desceram na CG e enfiaram a arma na cabeça do cara. Esteja assaltado, né? O cara falou, caralho, o que eu vou fazer? Arma na cabeça, aquela gritaria. Nisso, nesse mesmo momento, estava chegando ali na lanchonete, o pai do rapaz que estava indo lá conversar com o rapaz. Oi, filho, tudo bom? E na hora que ele vê, ele vê o quê? O filho sendo rendido por dois assaltantes. Esse senhor, de 60 anos de idade, 65, caiu em luta com os assaltantes, tirou a arma de um deles, deu um tiro num, e o outro tentou abatá-lo também com um tiro e ele matou os dois. Os dois morreram, sério, sério, já era. E esse senhor foi preso. O senhor foi preso, aparece a imagem dele no jornal, falando assim, nossa, o senhor foi preso ao defender a vida do filho. Que lindo! A população enlouqueceu, a população emputeceu. Como que esse cara pode ser preso? Foi essa a questão. Afinal de contas, ele agiu legítimo à defesa, tanto do filho, da vida do filho, quanto dele, na hora que os assaltantes resolveram virar pra ele. Beleza, esse cara foi preso, foi preso em flagrante. Mas, porque sim, a atitude dele era uma chama, a atitude dele era uma vela queimando, e a sociedade tem de reagir imediatamente. Entretanto, você deve saber que quando há o flagrante, o delegado lavra o APF, o auto de prisão em flagrante, e esse auto de prisão em flagrante vai pra quem? Pro juiz, que poderá ou não converter na prisão preventiva. Olha só, o juiz então recebeu o auto de prisão em flagrante, e lendo ele vê o quê? Hum, legítima defesa do filho, legítima defesa da própria vida. É clara a existência de uma excludente de licitude, e então ele não pode, não pode decretar preventiva. Esse senhor respondeu? Sim, respondeu em liberdade. Ele simplesmente foi preso em flagrante. Ele seguiu preso? Não! Por quê? Não houve a conversão do flagrante em preventiva. O cara foi libertado, tá? Então não faça como o povo normal, fala assim, Ai, como que a polícia prendeu esse filho da mãe? Esse cara estava agindo certo! Ele era do bem! Sim, prendeu porque tem de prender, porra. O flagrante tem de ser feito na hora. Mas depois o juiz vai olhar e vai falar assim, tá bom, realmente, flagrante aconteceu, mas está presente uma excludente de licitude. Se está presente uma excludente de licitude, não há! Não há prisão preventiva, tá bom? Existem discussões também com as excludentes de culpabilidade, mas não vou encher a sua cabeça com merda que jamais vai ser cobrado pra você. Vamos lá? Por fim, aqui, grave ainda. Um, só cabe prisão preventiva se tiver pena privativa de liberdade em abstrato comitivo, é, é, combinada pra esse crime. É óbvio isso. Por que que é óbvio? Se eu tenho um crime apenado só com multa, como é que eu vou te prender? Então, classicamente, mais uma vez, classicamente, eu só tenho a possibilidade de prisão preventiva se eu tiver uma pena privativa de liberdade combinada em abstrato pra esse crime. Dois, a preventiva é subsidiária. Sim, a prisão é sempre a última rastro, é sempre a última opção. Então, olha só, se eu tiver uma outra medida diversa da prisão que seja suficiente, eu vou usar essa outra medida diversa da prisão. E se essa outra medida não for adequada, não for suficiente, aí sim eu uso a preventiva. Hum, não entendi, professor. Lembra do dado do Labela? Antes dele ser preso, foi decretado o quê? O distanciamento dele. Você vai ficar a 250 metros mínimos da Luana. Beleza, essa aí é uma medida cautelar diversa da prisão. Olha o dado medindo ali e ultrapassando os 250 metros. E se fudeu. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos usar a última rastro. A preventiva vai entrar em ação. Três, a preventiva segue o quê? A cláusula rebus sic standibus. Não tenho tempo pra te explicar isso, inclusive é coisa de civil. Mas de forma bem basicona, é o seguinte, a prisão preventiva, ela existe, ela se justifica, enquanto presentes o quê? Os pressupostos cautelares. Eu tenho os pressupostos cautelares, eu posso ter uma preventiva. Hum, mas imagina só o seguinte, durante as investigações, durante o processo, os pressupostos cautelares perdem-se, eles somem, eles não existem mais. Não existem mais, não há mais perigo, por exemplo, da liberdade desse cara. Então, o que acontece com a minha preventiva? Ela vai junto. Isso é rebus sic standibus. Nós vamos ter o quê? A gente tem de analisar a situação do fato no momento específico. Temos o perigo? Temos. Decretamos a preventiva. Tá aqui. Opa, o perigo não existe mais. O que eu faço com a preventiva? Eu tenho de revogá-la. Ha, virá revogação da preventiva. Se os pressupostos cautelares deixarem de existir. É, e daí? E daí que olha o dedinho mágico da banca. Ha, olha que coisa linda. A banca vai trocar. Revogação por relaxamento. Opa, pode isso? Não pode, não pode. Essa aqui é a pegadinha. A gente relaxa uma prisão ilegal e a gente revoga uma prisão legal cujos pressupostos deixaram de existir. Tá? Cláusula rebus sic standibus é isso. Vamos revogar a prisão, que é legal agora, mas se os pressupostos deixaram de existir, a gente tem de tirá-la do mapa. Quatro, apresentação espontânea. Eu mato alguém, chego na delegacia e falo assim, olá, tudo bem? Eu matei Maria. Há flagrante? Não há flagrante. Não há situação de flagrante, por isso eu não posso ser preso em flagrante. Entretanto, se estiverem presentes os pressupostos da preventiva e os requisitos, sim, a apresentação espontânea não afasta a preventiva, que poderá acontecer. Além da preventiva, tem uma outra que pode acontecer aqui também. Sim, quem? A temporária. Tanto faz. Então, olha lá, a apresentação espontânea só afasta uma coisa, a prisão em flagrante, mas não afasta a possibilidade da preventiva e da temporária. E cinco, último, facinho e tranquilo, sentença de pronúncia e sentença condenatória recorrível. Vamos lá? Sentença de pronúncia e sentença condenatória recorrível, antes, o cara tinha de ser enclausurado, ele tinha de ser carcerizado, ele era preso para poder recorrer nesses dois casos aqui. Ele tinha de responder preso, beleza? Hoje não, hoje não. Hoje aqui, essas sentenças não geram a prisão automática do réu, não geram. É possível, então, que o juiz decrete a preventiva dentro da sentença se estiverem presentes os seus requisitos, os seus pressupostos. Então, o juiz pode prender na sentença de pronúncia ou na sentença condenatória recorrível? Pode, pode sim, desde que ele decrete uma preventiva fundamentadamente. Sem isso, o cara não será preso. Então, mais uma vez, a sentença de pronúncia e a sentença condenatória recorrível não levam à prisão automática do réu. Ele segue respondendo em liberdade, a não ser que, a não ser que, o juiz decrete a preventiva ali nesses dois momentos. Tá bom? Facinho. Vamos às questões para você ver que você sabe tudo, e é tudo mesmo, é só isso que cai. É fácil, é fácil, é sempre mamão com açúcar, mamão com açúcar. Vamos lá? Prisão preventiva. A prisão preventiva, A, é decretada pelo juiz. Cacete, não preciso nem ler o resto. Você sabe comigo. A prisão, todas as prisões, elas são decretadas pelo juiz. É necessário uma ordem prévia, escrita, fundamentada, com exceção de uma. Qual é? Essa é uma prisão em flagrante. Então, tá certo já de cara. A prisão preventiva é decretada pelo juiz. Letra A é o nosso gabarito. Vamos ver o resto? Somente pode ser decretada como garantia da ordem pública. Não, não é somente garantia da ordem pública. Você acabou de ver comigo, tava aqui atrás de mim. Gop, Goy, SIC, ALP. São quatro as situações de perículo. O quê? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, SIC, conveniência da instrução criminal e ALP, aplicação da lei penal. Então, não é isso que sua mente tá errada. Vamos pra C. C, não poderá ser revogada pelo juiz. Claro que pode ser revogada pelo juiz. Acabou de ver comigo, cláusula Rebo, SIC, standibus. Se os pressupostos deixarem de existir, o juiz pode revogar a preventiva. Tranquilamente. Lindo. Letra D. Poderá ser decretada pelo delegado de polícia. Nunca! Delegado não decreta prisão alguma. Isso vem, sim. Isso aqui caiu em concursos. Letra E. É admitida para qualquer crime ou contravenção. Não, não é. Classicamente, ela só é admitida para crimes dolosos. Hoje existem algumas opiniões a respeito de crimes culposos. Beleza. E segunda coisa, a contravenção não admite a preventiva. Vamos para a próxima questão. A prisão preventiva, dois pontos, olha que lindo. A. Poderá ser decretada pelo juiz somente após o recebimento da denúncia e durante o curso do processo penal? Não! Você viu comigo no comecinho. A prisão preventiva, ela tem espaço tanto no inquérito policial quanto na ação penal dentro do processo penal. Então a letra A está errada porque esqueceu de quem? Esqueceu do inquérito policial. Letra B. Poderá ser decretada pela autoridade policial durante a investigação policial? Nunca! A autoridade policial, acabei de falar para ti, o delegado, não decreta prisão nenhuma. Letra C. Não poderá ser decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos que o agente praticou o crime em situação de legítima defesa. Perfeito! Acabou de ver comigo o seguinte, se existir uma causa, uma excludente de licitude, por exemplo, a legítima defesa, a historinha da lanchonete, que é real, o juiz não vai manter o cara preso. Ou ele fará o quê? Libertará o cara. Não haverá prisão preventiva. Então, no caso, diz o dente de licitude, por exemplo, legítima defesa. A letra C é o nosso gabarito. Mas vamos além. D. Poderá ser decretada em se tratando de crimes hediondos, ainda que não haja provas da existência do crime em indícios suficientes de autoria. Jamais! Jamais! A prisão preventiva é uma cautelar. Se é uma cautelar, precisa do FUMOS, precisa sim de materialidade e de indícios de autoria. Beleza! Seja crimes hediondos, seja crime... Qualquer crime, porra! Não vai ter preventiva se eles não estiverem presentes. Ok? Os pressupostos cautelares. O FUMOS, o comíncio de delíquido e o perículo em mora. Vamos lá? Letra E. A preventiva poderá ser decretada em substituição à prisão em flagrante por crime hediondo. Beleza! Não sendo necessário nessa situação, ser motivada a sua decisão. Esquece! Toda decretação de prisão, toda ordem de prisão tem de ser motivada. não existe ordem imotivada. Isso é um... Isso é o tópico. Esquece! Vamos lá? Próxima! A prisão preventiva. Ah! Poderá ser decretada pelo juiz de ofício. Beleza! Mesmo que não haja requerimento a respeito do Ministério Público ou do querelante, nem representação da autoridade policial. É! É isso mesmo! A prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz? Se a pergunta é reta, a resposta é reta. Pode! Pode sim! Mas vamos além? Vamos lá! A letra A está correta, mas vamos além? Ah, eu não concordo. O problema é seu. Mas por quê? Porque você está trabalhando além. A pergunta é reta. Pergunta sim! O juiz pode decretar de ofício ou preventivo? Pode! Pode sim! Agora, vamos lá! Sempre de ofício? Não! Não! No encargo policial, o juiz não decreta de ofício. Ele só vai decretar na ação penal. Mas a pergunta é, o juiz pode decretar de ofício? Pode! Facinho! Tranquilo mesmo! Vamos para as outras para a gente ver? B. Não poderá ser decretada nos casos em que a lei a autoriza. Se o acusado se apresentar espontaneamente à autoridade. Esquece! Porra, meu! A lei está autorizando! Se a lei está autorizando, pode ser decretada! Olha só! Isso aqui é uma antítese, cara! Pode sim! A apresentação espontânea não afasta a possibilidade preventiva nem temporária. Só afasta a possibilidade flagrante, porque acaba com a situação, com o estado de flagrante. Aquela chama que queimou o dedo do nosso concurseiro boiola. Letra C. Poderá ser decretada nos crimes culposos quando o juiz se convencer da periculosidade do acusado. Esquece! Esquece! Isso não existe! Crime culposo, o juiz está convencido da periculosidade do cara? E daí? Vou prendê-lo? Não, isso não existe! Lembre-se, em regra preventiva, ela é decretada para crimes dolosos. Artigo 313. Existem hipóteses de culposo? Existem! Pela doutrina, sim, a jurisprudência até está admitindo em algumas formas. Beleza? Mas não é a regra. Letra D. Decretada a preventiva, vamos lá, a prisão preventiva decretada pelo juiz só pode ser revogada na sentença ou pela superior instância. Não! Nunca! O juiz, que por ele mesmo decretou, pode revogar se ele olhar para os fatos e falar assim, hum, não existem mais os pressupostos para essa preventiva. Eu estou revogando-a. E letra E. Não poderá ser decretada pela garantia da ordem econômica, mas somente da ordem pública. Pode ser nos dois casos. Vamos para mais uma questão linda, maravilhosa. Parece a Gisele Bündchen. Acerca da prisão preventiva, assinale a alternativa correta. A. Exige-se prova contundente da autoria deletiva para que seja decretada a prisão preventiva. Claro que não. Prova contundente a gente exige para quê? Para a sentença condenatória. Isso aqui é uma cautelar, não tem prova contundente. Tem o quê? Indícios. Indícios suficientes de autoria. Letra B. A imposição da prisão preventiva tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria. Perfeito. É isso mesmo. É o FUMOS. Eu tenho que ter prova da materialidade do crime e indícios de autoria. É a nossa letra B. É correta. Mas vamos ver o rastro. C. Em caso de prática de crime hediondo, é obrigatória a prisão preventiva. Nunca. Isso não existe. Letra D. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa são obstáculos para a decretação da prisão preventiva. Esquece. Isso não existe. É mentira. Se estiverem presentes os pressupostos requisitos, a gente vai sim decretar a nossa linda preventiva. Letra E. E última. O descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares não pode ensijar a prisão preventiva. Claro que pode. Você viu ali violência doméstica e familiar contra vulneráveis. É o caso do dado do Labela. A gente decreta uma medida de urgência diferente e se o cara quebrar essa medida de urgência diferente da prisão, ele será preso. Espero que você tenha aproveitado porque você agora sabe tudo de preventiva. Segue o meu beijo. Mua!